A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viva Maria da Ponte Viva Maria da Ponte Com as pistolas a mão Com as pistolas a mão Para matar os cabrais Para matar os cabrais Viva Maria da Ponte Viva Maria da Ponte Viva Maria da Ponte Viva Maria da Ponte Viva Maria da Ponte